Nessa onda de vazamentos de namoro, uma postagem anônima repercutiu muito na internet ao afirmar que a atriz Joo Young e o Tae Young do NCT estariam vivendo um romance escondido. Entre os indícios apontados pelo post estaria o fato de que os dois gostam de jogar online juntos e que Joo Young assistiu a um show do NCT 127 nos assentos reservados para membros da família dos integrantes. Mas uma fonte da agência da atriz afirmou que os dois são apenas amiguinhos. A fonte argumentou que Joo Young postou fotos em sua mídia social participando de outros shows também além do NCT. Ela e Tae Young são apenas amigos que gostam de jogar juntos e nada mais do que isso. Joo Young é muito sociável e tem uma personalidade ativa, então ela tem várias amizades. Mas a agência de certa forma confirmou que os rumores eram quase totalmente verdadeiros, né? A única coisa que ela desmentiu mesmo foi o relacionamento amoroso entre eles. Mas quem postou essa informação de que eles jogam juntos realmente parece ter uma fonte bem próxima deles, hein? Será que isso pode significar algo? Será que tem coisa aí? Ô mina gata, meu, eu não conhecia ela, mas assim... O Black Swan finalmente teve alguma atividade pra gente ainda lembrar que elas são, né? Um grupo de K-pop, né? São, né? Entre os dias 13 e 29 de janeiro, 16 seleções da Copa do Mundo de Hockey disputarão o primeiro lugar da competição. A sede pra esse ano é na Índia. E vocês acreditam que o Black Swan esteve no show de abertura dessa competição? Tonight, Over and Over, Close to Me, foram músicas que elas cantaram pro público indiano. Que chegaram a 40 mil fucking pessoas. Da hora que a Smith já estreia participando de um show gigantesco, eu acho que deve ter sido o maior show que o Black Swan se apresentou. Essa mina é pé quente. Outra curiosidade legal é que a Strea tá em casa, né? Por ser indiana. Muito legal pro Black Swan isso aí. E nesta quarta-feira, o J. Dwayne Hypen publicou um pedido de desculpas através da plataforma do Reverse. O motivo foi um comentário que seria bem normal se ele não fosse o artista conhecido. Acontece que ele abriu uma live e disse que prefere estudar a história mundial ao invés da coreana. Segundo ele, a história coreana parece curta e sem muita informação. Possível de estudar todo o conteúdo em algumas semanas. Isso gerou um baita de um descontentamento de muitas pessoas. E o J precisou se desculpar, não teve como. Ele falou que não tinha a intenção de desconsiderar a história do país. Que esse não era um assunto que ele deveria ter falado por falta de conhecimento. Que é a opinião do cara, a gente tem que respeitar. Porque opinião é uma opinião, não é um fato. Vocês concordam comigo? No momento que a gente deixar de poder expor nossa opinião, acabou a democracia. É ditadura. O problema é que, além dele ser uma pessoa conhecida, ele demonstrou estar falando de um assunto que ele nitidamente não domina. Falar que a história da Coreia é pequena é brincadeira. A história da Coreia tem muitas camadas, ela é imensa. Com muitos anos de dinastia, você vai ter o início de tudo lá em 2033 a.C., Que é quando o Dangun, que é o fundador do povo coreano, estabelece Jiu-Song. Daí tem invasão japonesa e o movimento da independência. Daí depois você vai ter a fundação da República da Coreia. Então, olha só quanta história tem esse país. Só a história do K-pop já é muito interessante de se ler, de se conhecer. Eu entendo que o J é americano, ele não nasceu lá. Mas, assim, mesmo sendo a opinião dele, ele ramelou, né? É normal, é normal. Às vezes a gente acaba ramelando mesmo. Ele vai pegar maturidade com o tempo. O importante é que ele pediu desculpas, né? Agora, quando um líder de um grupo tão gigantesco como o BTS Faz uma crítica aos veículos de comunicação e a toda a movimentação que isso gera, Pra mim, pelo menos pra mim, É hora dos fãs e jornalistas parar um pouco e refletir. Até que ponto a gente tá invadindo a privacidade desses caras, hein? Pois é, no dia 4 de janeiro saíram notícias de que o RM teria conversado com o monge Deokun Sobre suas ideias. Uma pessoa do templo de Haon alegou que os outros membros do BTS Não vão pedir isenção nos deveres militares. O RM respondeu que ele quer cumprir seus deveres servindo ao país E aproveitará a experiência pra se tornar um adulto. Olha só o que eu disse sobre o Jin voltar bem mais maduro do exército, hein? Olha o RM dizendo exatamente o que eu disse aqui. Muita gente discordou de mim na ocasião, Mas quando o próprio líder do BTS fala sobre isso, Sobre maturidade e coloca o exército no meio, É aí que a gente vê que tem possibilidade sim do Jin voltar diferente de lá. Mas o RM não gostou nada nada dos vazamentos da conversa dele com o monge E fez uma baita de uma crítica em suas redes sociais. Obrigado pelo bom tempo, Mas eu nunca pensei que haveria notícias. Vou visitar um templo diferente da próxima vez em silêncio. Isso pega um ponto muito, mas muito delicado. Porque o BTS deu uma pausa em sua carreira justamente por causa disso. Tudo que o grupo traz, a falta de privacidade dos caras, Isso é legal inicialmente porque para e pensa, Poxa, eu sou adorado, eu sou amado, eu sou realmente famoso. Só que uma hora ou outra isso cansa, entende? Você não poder namorar por medo do que as pessoas vão fazer com a pessoa que você gosta. Você não poder visitar um templo e ter uma conversa privada com o monge. Não poder sair com suas famílias no meio da rua. Sabe, tudo hoje em dia vaza. Não existe privacidade. A única coisa que eles podem fazer é música. Só que os caras já estão com quase 30 anos. Tá na hora deles aproveitarem a vida. E toda a boa vida que eles conseguiram com muito esforço. Será mesmo que alguém acha que o BTS quer viver a vida deles só fazendo música? Tipo, os caras ganham milhões. Eles trabalham duro pra isso. Todo mundo trabalha pra ter uma boa vida. Não é só pra fazer música. E vocês acham mesmo, alguém aqui acha que eles não querem aproveitar tudo isso que eles conquistaram? Esse sim é um dos motivos pro BTS ter parado. Pra eles saírem um pouco da bolha do BTS e viver a vida deles individualmente. Pra não ter toda aquela exigência do K-pop. O RM líder do BTS é uma pessoa. O RM solista é outra pessoa totalmente diferente. E uma entrevista que o RM deu, eu não lembro exatamente pra qual revista foi. Mas ele disse que uma das coisas que ele mais sente falta é poder se relacionar com as pessoas sem ter o receio das más intenções delas. E hoje em dia é o que mais tem pra vida deles. Pra todo lugar que ele vai, as pessoas que ele se abre, não dá pra saber o que elas querem. Essa falta de privacidade é brabo demais. Ah, mas o RM não acredita em Deus porque ele tava em um templo budista. Não dá pra saber, gente. E o que que tem se ele não acreditar? Opinião do cara, a gente tem que respeitar. Um baita de um exemplo do quão alucinante é o meio que esses caras vivem, é o que aconteceu nesse início de janeiro agora. Duas garotas desapareceram e durante a investigação foi descoberto que o objetivo delas, veja bem, ela viajar até a Coreia do Sul pra encontrar o BTS. Tipo, as garotas têm 13, 14 anos, elas moram lá no Paquistão e simplesmente colocaram na cabeça que iam fugir de casa e viajar sozinhas pro mundo afora. Elas nem se ligaram de um perigo eminente de encontrar algum maluco no meio desse percurso e serem sequestradas, levadas pro mercado negro e talvez nunca mais serem encontradas. Tudo por uma obsessão louca. Então a gente tem muito dessas duas nuances, a mídia que tá sempre tentando se beneficiar dos caras e uma parte dos fãs que são completamente alucinadas. Mas vocês querem saber sobre a polêmica do New Jeans, né? Seguinte, o grupo lançou oficialmente o primeiro comeback da sua curta e promissora carreira no início desse ano e elas alcançaram o Perfect All Kill, meu. Com o Dito, vocês têm noção do quanto isso é grandioso? E agora elas estão promovendo o Oh My God. A única questão é que elas foram mais uma vez envolvidas em polêmicas com a acusação de usar doenças mentais como estética. Basicamente, Oh My God coloca as meninas como pacientes da ala psiquiátrica de um hospital. E cada uma delas apresenta sintomas e diferentes distúrbios neurológicos. E uma das sequências de dança traz as cantoras usando roupas de hospitais. E no segundo dos finais do vídeo, e aí sim gerou muita controvérsia, há uma cena mostrando uma internauta digitando uma mensagem no Twitter dizendo assim, Sou a única que se sente incomodada com o material desses vídeos? Mostre apenas os rostos delas e as danças. Em seguida, Min-ji aparece vestida como uma profissional do hospital e chama a personagem de volta para o seu quarto. O Korea Jung-gan Daily conversou com a psicóloga Kyung-jo, que disse que os coreanos evitam procurar ajuda psicológica por medo do que os outros vão dizer. E disse que usar Vamos Lá para um hospital psiquiátrico como algo ridículo, transmite uma mensagem perigosa. Ela continuou dizendo que isso mostra como a sociedade não leva a sérios distúrbios neurológicos, como faz com as deficiências físicas. Recentemente, Kim escreveu um texto sobre um envio em seu blog, que se tornou viral nas redes sociais. Na opinião dele, os produtores do New Jeans se recusam a aceitar quaisquer críticas e visão do público. Ele acrescentou também que eles têm mantido essa posição ao longo dos lançamentos do grupo. Diz que tudo isso muda o foco dos holofotes do New Jeans para a produtora Min. Basicamente, o que uma parte dos críticos do conceito de Oh My God estão dizendo, é que a Min está tentando atrelar a imagem do grupo a ela. A cena final retoma o comportamento passado de Min Hye Jin e como ela respondeu às controvérsias nos casos anteriores. Ele diz isso porque a Min já havia sido acusada pela forma imprópria como retratava artistas menores de idade anteriormente. Eles acham que ela está tentando chamar mais atenção do que deveria. Ao ponto de se colocar à frente do grupo, impondo conceitos muito difíceis de engolir para a sociedade coreana. Se você me perguntar o que eu acho, eu acho que se trata de uma obra de arte. A gente não deveria encarar o que se passa em uma música como algo concreto, sabe? Por exemplo, você está lá assistindo uma série e você se identifica com o psicopata, com o vilão dessa série. Tipo o Negan do The Walking Dead, que estoura a cabeça do Glenn lá com um taco de beisebol. Mas não é porque a série brinca com aquilo que você vai querer fazer o mesmo, cara. Existe uma diferença entre a ficção e a realidade. Às vezes as críticas que essas obras fazem é pertinente, é uma crítica positiva para o mundo real, mas às vezes não é. E a gente tem que saber separar isso. Pessoas normais conseguem separar isso muito bem, mas eu entendo perfeitamente quem não se sente tão legal com isso. Algumas pessoas acham que elas brincaram com doenças e não gostou nada disso. E eu entendo perfeitamente quem não gostou. Eu acho que inclusive faz todo sentido muita gente não gostar. Como eu entendo perfeitamente quem gostou da temática do MV, mas o que vocês acham sobre isso e sobre tudo que eu contei aqui nesse vídeo? Conta aí, sério, se abre, expõe o que você pensa. Eu gosto muito de ler a opinião de cada um de vocês. E assim a gente tem esse embate positivo de opiniões e tem uma discussão muito legal. Se você gostou do vídeo e ainda não deixou seu joinha de início, deixa agora porque é importantíssimo, como eu disse, faz o YouTube dar mais relevância a esse vídeo. E claro, se você quer mais conteúdo sobre esse, mais conteúdos de curiosidades, você tem que estar inscrito aqui e ativado as notificações pra todas. É o único jeito do YouTube te notificar. Então muito obrigado pela atenção e fui!